Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele fala assim, seja alfa e beta pertencente aos números complexos, conjunto dos complexos, tais que módulo de alfa é igual ao módulo de beta, que é igual a 1. E módulo de alfa menos beta é igual a raiz de 2. Então, alfa 2 mais beta 2 é igual a... Muito bem, então repara o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer... é dizer que... sejam alfa igual a seno de x... Cosseno de x mais i, esse é um número complexo na forma trigonométrica e de módulo unitário, né? módulo unitário, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. E beta é igual a cosseno de y mais i seno de y. É o mesmo motivo, tá? Muito bem. Então, qual é a segunda situação? A segunda situação é a seguinte... Módulo de alfa menos beta é igual a raiz de 2. Bom, isso implica... Primeiro, né? Que alfa menos beta será cosseno x menos cosseno y. Essa é a primeira coisa. Parte real menos parte real. E parte imaginária menos parte imaginária. Muito bem. Aí, o alfa menos beta. Logo, o alfa, módulo de alfa menos beta, vai ser cosseno de x menos cosseno de y ao quadrado, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. raiz quadrada é isso. E esse módulo, ele disse que é igual a raiz de 2. Bom, elevando ao quadrado, as raízes vão desaparecer, né? E você vai ter cosseno ao quadrado de x menos 2 cosseno x, cosseno y, certo? Mais cosseno ao quadrado de y, desenvolvendo produto notado. Mesma coisa aqui, ó. mais seno ao quadrado de x menos 2 seno x seno y mais seno ao quadrado de y. Isso é igual a 2. Não esqueça, né, gente, que da relação fundamental da trigonometria, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. 1 e 1. Certo? Então você vai ter 2. Menos 2, zero. Então isso vai ficar menos 2, cosseno x, cosseno y, menos 2 seno x, seno y, igual a zero. Agora, dividindo todo mundo por menos 2, você vai ter cosseno x, cosseno y, mais seno x, seno y, igual a zero. Mas isso aqui é o cosseno x, cosseno x, cosseno x, cosseno x, cosseno x, cosseno y, igual a zero. Bom, vamos para a quarta. Hã? Quatro. Ele quer alfa 2, mais beta 2. Ora, vamos perceber que alfa 2 vai ser cosseno de 2x, cosseno de 2x, mais i seno de 2x. Pela forma de moável, né? O módulo é 1, 1 ao quadrado vai dar 1, e o argumento eu multiplico por 2. Mais, só que isso aqui está elevado ao quadrado, né? Mais, cosseno de 2y, mais i seno de 2y, mais i seno de 1 ao quadrado. Hã? Muito bem. O que nós vamos tirar aqui, então? é alfa 2, mais beta 2, né? Então, já foi elevado ao quadrado, não precisa desse quadrado aqui não. Hã? Então, o que é alfa 2, mais beta 2? Perceba que você tem cosseno de 2x e cosseno de 2y. e cosseno de 1. Isso é 2 vezes seno, não, 2 vezes seno, é não, 2 vezes seno, é não, 2 vezes seno, é, né? É 2 seno de p. Bora bater uma duvidazinha aqui no cosseno de, cosseno da, eu nunca sei essas fórmulas de cabeça, cosseno, é, cosseno A, cosseno B, é só a gente fazer o seguinte, é a transformação da soma na diferença, né? Então, quanto é que dá isso? É, é isso mesmo, é cosseno de p mais q sobre 2, vezes cosseno de p menos q sobre 2. A transformação, a fórmula do cosseno, cosseno de uma soma, soma de cossenos e soma de senos. Aqui é 2, só que vai ficar, né? Vamos corrigir aqui logo, vai ficar 2x mais 2y sobre 2. e 2x menos 2y sobre 2. E aqui, como é a soma de seno com seno, 2 seno de 2x mais 2y sobre 2, cosseno de 2x menos 2y sobre 2. Tá? Então, pra quem, pra quem esqueceu, gente, olha só, o seno de p mais o seno de q, ele é duas vezes seno de p mais q sobre 2, que multiplica cosseno de p menos q sobre 2. E se forem dois cossenos, cosseno de p mais cosseno de q, você pode dizer que é duas vezes seno de p mais q sobre 2, cosseno de p menos q sobre 2. aqui é seno de seno, tá? seno de seno, tá? seno de seno. melhor, aqui que é cosseno de cosseno, p, não, cosseno de cosseno, tá certo? e aqui é cosseno de p menos q sobre 2. Tá? Então ficou, tá certo aqui, ó. 2, cosseno de 2x mais 2y sobre 2, que multiplica cosseno de 2x menos 2y sobre 2, mais 2 seno de 2x mais 2y sobre 2, cosseno de 2x menos 2y sobre 2. bom, claro que isso vai dar 2 cosseno de x mais y, vezes cosseno de x menos y, dividido por 2 aqui, ó. cosseno de 2, mais 2, seno de x mais y, dividido, é, multiplicado pelo cosseno de x menos y. Tá? E aí, a gente finalmente chega aonde? Como o cosseno de x menos y é zero, esse camarada é zero, e esse camarada é zero. Então esses dois produtos serão iguais a zero, e alfa 2 mais meta 2 é igual a quem? É igual a zero, que é a resposta do problema, letra b. Tá? Pessoal, é, eu vou estender um pouquinho no vídeo com a permissão de vocês, tá? Pra desejar a todos os alunos que estão fazendo prova hoje, tá? E amanhã para as PCEX, né? Que tenham, independente de, qual seja o curso que fez, o preparatório, o colégio, ou mesmo que não tenha feito, é, eu desejo de coração a vocês, tá? Que, que, vocês mantenham, muita, muita calma, que confiem, né? É, no pai maior, tá? Que nenhum pensamento passe pela cabeça de vocês, é, a não ser, é, é, a prova, tá? O seu objetivo, o seu foco, certo? Então, eu desejo de coração que todos façam uma boa prova, que tenham muita tranquilidade, e que se saiam bem, né? Façam uma prova, é, com cuidado, com tranquilidade, tá certo? É lógico que nem todos vão conseguir, mas, é, não se chega ao topo da montanha, sem levar alguns tombos, né? Então, é que isso não seja motivo de, de desânimo, e que, é, vocês não percam de vista, é, o objetivo da, maior da vida de vocês. Bom, é isso que eu desejo a todos, aqueles que, que nos acompanharam, ou que não nos acompanharam, enfim, todos que nesse momento, é, estão fazendo a prova, e amanhã também farão, tá? Agora, para aqueles que não assinaram o meu canal ainda, é, é, a pedidos, né? Eu sou o professor Mário Lima, meu canal é o canal Intermate, é um canal inteiramente grátis, aqui, não cobramos, nada de ninguém, embora não, também não condenamos nenhum outro, colega de profissão, que faça, é, esse tipo de cobrança, né? Porque eles são profissionais, e precisam viver, tá? O meu propósito é, oferecer a vocês, mais uma ferramenta, tá? Então, é, eu estou falando isso, a pedido do professor Tiago Machado, que tem um excelente canal, e que pediu para que eu me apresentasse, e pedisse a assinatura de vocês, no meu canal. Então, se vocês quiserem, achar interessante o meu canal, e quiserem me dar a satisfação, de fazer parte, com a sua assinatura, eu ficarei muito feliz. Um abraço, até a próxima.